Gente, agora a gente já vai contar e a gente vai se esconder super rápido. Vamos lá. A gente não pode deixar ele ganhar dessa vez. A gente vai ficar aqui, perto da porta. Na verdade, a gente vai ali atrás. Vamos juntos aqui. Vamos aqui. Vai, dá. Vamos lá. Não, sim. Vamos lá atrás daquele sofá. Não. Vamos lá na coluna. Dá pra ver o meu espérito também. Não, mas é o meu espérito. Isa vai entregar. Fica lá na porta, fica lá na porta. Tu cuida de mim, eu cuido aqui. Fala, mas Isa. Não, para... Isa, mas é melhor pra gente aí. Se eu for bem com os dois, eu não vou se bem com o lado. Vamos lá. Sente, olha isso ali. Eu tô aqui na porta, ó. Tô aqui, já vou na porta. Então vamos ficar em silêncio. Tchau. 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 . 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